Estamos aqui com o doutor Carlos Júnior, que é presidente da subseção da OAB de Barras e também pré-candidato a presidente da seccional Piauí. Ele está aqui na cidade de Guadalupe, do Piauí, visitando escritórios, conversando com os advogados da região e vamos saber dele, como ele avalia essa recepção feita aqui na cidade de Guadalupe. Olá, ouvintes da Rádio Cidade Luz. É sempre uma alegria viajar pelo interior do Estado e essa cidade maravilhosa, Guadalupe, que me surpreendeu com o seu desenvolvimento, com a sua receptividade, me deixa feliz nesse momento. Estive aqui abraçando a advocacia, fui recepcionado, quero agradecer penhoradamente cada advogado e advogada que esteve ontem aqui, a Andressa Sabrini, a Giovanna, o doutor Kiza, que é um dos pré-candidatos a vice-presidente da subseção de Floriano, que tem um discurso autêntico, coerente, quero agradecer o professor doutor Verônico, João Fonseca, o doutor Murilo aí, que faz parte da gestão municipal, dando sua contribuição jurídica, enfim, a doutora Auri Janes Leites, enfim, todos esses advogados que estiveram aqui, escutando o nosso pleito, um pleito novo, de uma advocacia diferente, de uma política diferente, onde nós estamos querendo que o interior do Estado protagonize as ações da UAB do Piauí. Nós estamos cansados de sermos canalizadores de voto e tão somente contribuirmos de forma genérica, superficial. Nós queremos participar das decisões, pois a advocacia do interior é quem mais sofre, quem mais necessita do amparo da ordem. Historicamente, nós temos esse desamparo, trazendo essa célula unida, forte, enrijecida, nós queremos protagonizar o aberto do Piauí para assistir, de fato, o que nós realmente precisamos. Doutor, eu queria que você destacasse algumas de suas principais ações à frente da subseção de barras, com reflexo a nível estadual. Nós fomos responsáveis pela abertura dos escritórios de advocacia, através de mandado de segurança que protocolamos a nível local, e foi o precedente para todo o Estado do Piauí. Ou seja, a pequenina barra, em meio à pandemia, teve que tomar iniciativa para que os escritórios fossem abertos e nós tivéssemos o respaldo a nível estadual. Nós temos lá em Matias Olímpio, por exemplo, o primeiro advogado vacinado do Piauí, dado justamente essa decisão de essencialidade da advocacia. E estivemos presentes, abraçando todos os advogados e advogadas. Estivemos aí, dando para ser a nível nacional, na Comissão Nacional de Estudos Constitucionais, a qual faço parte, para defender a independência, para defender a fortificação, o enrijecimento da membrana plasmática da advocacia, para que não possa penetrar um sistema político eleitoreiro antigo, arcaico, que domine a ordem e que retire sua independência. Doutor, como você avalia o resultado das últimas pesquisas divulgadas através dos veículos da capital e também do interior, dos veículos de comunicação, sobretudo os portais de notícia? Uma resposta autêntica que a advocacia não vota por amarras políticas, não vota por dinheiro, não vota por contrato, vota por ideologia. E o nosso crescimento hercúleo foi demonstrado na última pesquisa, onde nos coloca em segundo lugar no interior do Estado, onde nós estamos ao salário de terceiro e quarto, somos o menos rejeitado, com 3% só, e nós estamos crescendo de uma forma enérgica, que está surpreendendo. E esse resultado dessas pesquisas é o resultado material de um trabalho autêntico, coerente, hercúleo, e que traz realmente uma realidade da advocacia, de assistência jurídica, que é o que precisamos. Legenda Adriana Zanotto